Você sabia que mesmo depois de casado é possível alterar o regime de bens escolhido pelo casal no ato da união? Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça que tem recebido vários pedidos desse tipo, veja só. Depois de 10 meses de namoro, Rodrigo e Alessandra decidiram oficializar o relacionamento. Mas antes de assinar a papelada da cerimônia, os noivos tiveram que escolher o tipo de regime de bens. Isso é necessário para definir juridicamente como o patrimônio do casal vai ser administrado durante o casamento e também se houver uma separação. Rodrigo e Alessandra optaram pelo mais comum. Para mim, casamento é uma coisa eterna e vai para o resto da minha vida. Mas quando há infelicidade de uma separação, acho que o modelo parcial de bens é o mais justo. Conseguiram dali para frente construir algo, então nada mais justo do que separar metade da metade, 50% para cada um. Pela lei brasileira, existem três tipos de regime de bens do casamento. Comunhão universal, comunhão parcial e separação total de bens. Mas e se depois do casamento, os noivos chegarem à conclusão de que o regime escolhido não era o ideal para o casal? É possível fazer mudanças. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Todos os anos, a corte recebe inúmeros processos com pedidos de mudança. E ao julgar esses casos, os ministros entendem que a troca às vezes se faz necessária. Mas, para fazer alteração do regime de bens, é preciso que o desejo seja combinado pelo casal. Além disso, o motivo deve ficar claro e devidamente documentado, como explica esse advogado. Ambos os cônjuges precisam estar de acordo para que haja a mudança do regime. Só que tem uma aferição judicial para isso, para poder saber exatamente se terceiro não está prejudicado. Obrigado. Obrigado.